Bem pessoal, vamos agora pessoal, é ligar, como ligar a antena parabólica né pessoal Aqui, receptor da Century, a marca dele pessoal é o BR-2014 Slim Então veja bem pessoal, é muito simples a gente começar aqui essa ligação Pessoal, a parte da Line, você vai ligar aqui, Line, é a linha, então você liga o cabo que vem da antena aqui no Line Então vamos pegar aqui esse cabo aqui grande pessoal, que vem lá de cima, ó, vou balançar, ó Então vamos ligar aqui esse cabo, é Line, né pessoal Então vamos colocar aqui pessoal, custou sem o tripé aqui, mas vamos ver se a gente consegue aqui pessoal fazer Bem calmo, bem tranquilamente Não tenho nenhum tripé aqui para poder fazer isso Então vamos lá Faz tudo na casa, ensinando hoje como ligar a sua antena Parabólica, já vou repetir novamente O nosso aparelho aqui é o Century É o BR-2014 É o Slim, né, da Century Então o cabo que vem da sua TV, no caso aqui é a TV pessoal Esse de cá é a TV, esse de cá, esse de cá Então vamos ligar aqui pessoal Nessa parte aqui pessoal do receptor Então tá aqui pessoal Isso eu quero tentar aqui pegar pessoal Não tá aqui escrito TV TV pessoal, aqui diz aqui, ó Canal 3 e 4 Então você vai colocar a TV aqui Você vai colocar, ligar a TV Nesse aqui Aí você vai ligar a TV no canal 3 ou 4 E você vai deixar a televisão no canal 3 ou no canal 4 E você não mexe na TV mais Você vai guardar o controle da TV Então vamos deixar aqui no 4 Ver se é o 4 Se não for o 4 pessoal É o 3 Então Vamos ligar aqui, correto? Então vamos ligar a televisão Aqui No receptor Linha TV Tem um nomezinho pessoal Linha TV Ó Não chegou nenhum sinal, certo? Então veja bem Sinal Então Aqui está ligado com certeza A antena Né E aqui é TV Se não é o canal Vamos deixar assim Por enquanto pessoal Se não é o canal 4 Você viu o canal 3 e o canal 4 Vamos ligar o canal A TV no 3 Olha pessoal Já chegou Ok Você ligou A sua TV no canal 3 Ou no canal 4 Você esquece O controle da TV E você vai comandar aqui pessoal Pelo Controle Do receptor da Sentry Ó Canal 1 Aqui está pegando muito ruim A Globo Canal 2 Deixa eu botar o receptor Para cá pessoal Para ficar melhor Isso Canal 2 Ó está o 2 lá É a Globo Agora vamos aumentar aqui Que eu baixei Eu baixei o controle da TV Então pessoal Ficou legal Tá Aqui a imagem está muito ruim Mas veja pessoal O vento desloca Um pouco a antena Canal 3 está horrível Canal 4 Canal 5 Canal 6 Está muito Rede TV Aqui é pessoal A TV século 21 Então pessoal Então No momento que você coloca a TV Só repetindo Você vai ligar a TV No canal 3 Você liga a TV no canal 3 Pessoal Para você Passar da parabólica Para o aparelho Né pessoal Isso Alinha E Ele joga do aparelho Para a TV Então no entanto Você tem que deixar a sua TV Ligada no canal 3 Ou No canal 4 Alguma dúvida pessoal Então rapidamente aí É o nosso canal Faz tudo na casa Ensinando a você Como ligar A sua TV Como ligar a sua parabólica Então é muito simples Veja aí como foi rápido E eficiente Então um abraço A todos do canal Faz tudo na casa E Deus abençoe E a gente está chegando Do Juazeiro do Norte Do Padre Cícero Da Romaria Veja lá os vídeos Uma festa muito linda Do Juazeiro Então que Deus abençoe Dê um like aí pessoal Se inscreve no nosso canal Deus abençoe Tchau tchau Desejo muita saúde Para vocês Muita paz E muita felicidade Tchau tchau Deus abençoe Paz de Cristo para todos Viu Amém